Prepara pro equado, a cartilha foi lançada, esqueceram do artigo, agressão tapa na cara Quando o culto não fratura, sua espinha não reage, agressão verbal também faz parte da abordagem Mesmo sem mandamento, invade seu barraco sem pedido judiciário Seu pulse é algemado, cidadão pra polícia traz perigo Quem é que tá de colete na blase como no gatilho? Tem corrupção no tráfico, nos caçanique, dinheiro revertido em automóvel O uísque amanhã, sua mãe vai tá na reportagem com cartaz Filho desaparecido e um pedido de paz, querendo apenas seu corpo Pra te enterrar sossegado, sem entender que desacato é corpo desovado Só pobre do gueto que é suspeito, playboy com quilos de maconha é menos periculoso Suque o preto, entendo que meu carro é parte da negociação Que a propina compra a liberdade, livra da prisão Com a treinamento tem aquele, que a blusa do poder Que se o veço e beliou, contra quem não sabe ler Mas sabe manusear uma HK sem treinamento Sabe odiar polícia, desde pequeno quando veio dele espancar Sua mãe atrás de alma torturada, entregar a duqueira da quebrada As cargas desviadas foram pras suas casas As drogas apreendidas foram pra mente dos caras Se o copo não apurar, corrigidoria falha Se a empresa pressionar, mudar de cargo que acaba Vem a notícia, mais um morto pela polícia O cara entregava pizza, era pai de família O que adianta inteligência e equipamentos de primeira Não sabe distinguir uma arma de uma furadeira Só quem sofreu, sabe a tortura dos covardes Na procura de passagem, ou se palma a tatuagem Tira o tênis, boné, levanta a camisa, bermuda Forjado e ofendido, como filho da puta Operação de paz do morro, fracassou pelo soldado Que atirou no inocente, o povo revoltado Da tenogia tem pauta no programa que idolatra PM que metralha inocente na quebrada H2 faz o rasante, filmando tudo de cima Não filma quando os verme vem aqui pegar propina Operação Rio de Janeiro, é um exemplo verdadeiro Enquanto as mídias defendiam o PM como um guerreiro Boa parte recebia, continha e propina É defender chefe do morro, saquear pai de família Micro câmera filma, minha ação na ofensiva Distante da ação sangrenta que vira chacina Inquérito concluído, é cadáver NMR Medalha pra quem mata o residente do 5-7 Tortura no CDB, na espera do julgamento Tem rato cinza nos becos, na caça aos pretos Sobe nas falco, metralha as base comunitária Digo estapa na cara, com furo na farda Que prevaleça a letidez, porque se for a lei da terra Tem polícia baleado nas vielas da favela Os policiais foram absolutos Os policiais foram absolutos Os policiais foram absolutos E aí E aí E aí E aí E aí E aí